Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, vou preparar aqui o overnight, tá? Falando em português, aveia dormida. Uma ótima opção de café da manhã ou lanchinho da tarde. É extremamente nutritivo, você faz uma combinação, tá? Ou com danone ou com leite e aveia. A aveia pode ser substituída por quinoa ou linhaça, tá bom? E assim, gente, é muito nutritivo e prático de fazer e você ir comendo durante a semana. Esse potinho, gente, tá fazendo sucesso pra quem quer comer bem ou pra quem tá aí no mundo fitness, né? Eu tô fazendo realmente pra ter uma alimentação melhor na parte da manhã, né? O nome vem do modo do preparo, que é deixar a aveia descansando no leite durante a noite. Em um pote de vidro ou um potinho de plástico, eu tô fazendo um potinho de plástico, tá? Ela fica cremosa, você coloca o leite e a aveia e fica consistente no outro dia, tá, gente? Como vocês estão vendo, eu coloquei o leite aqui, tá? A aveia, aqui tá uma misturinha de aveia em flocos e aveia em farelinho. É bem simplesinho, gente. Pra mim, é o suficiente esse potinho de 140ml. Eu faço na semana pra eu consumir, pra minha família consumir. É muito prático, tá? Tem gente que faz só com o danone e aveia. Você pode usar com o grego também, aquele danone. O danone de sua preferência, tá? Eu vou usar o danone natural. Você pode adoçar o danone natural com mel. Aqui, gente, nos potinhos, eu vou colocar uma colher de sopa, tá? Em cada potinho. Eu vou deixar tudo que eu tô usando na descrição do vídeo, os ingredientes. E o passo a passo, vocês vão vendo aqui no vídeo, tá bom? É extremamente nutritivo, é ótimo pro café da manhã, lanche da tarde, pra você levar pro trabalho, pra você levar pra faculdade. É bem prático, tá? Uma dica aí que eu vou dar pra vocês, vocês que estão fazendo com danone natural, não tá acostumado, né? Assim, usar muito o que fica, pode adoçar com mel. Ou usar o outro tipo de danone, tá bom? Pode ser aquele com mel, né? Que tem próprio já, ou com aquele com laranja e cenoura. Então, eu coloquei uma colher de sopa, da misturinha que eu fiz com leite e aveia. Agora, eu vou colocar uma semente de linhaça, uma colher, tá? Você pode substituir pela chia também. Tem várias, é... Você pode fazer de várias maneiras, tá? Eu tô fazendo do jeito que eu acho legal de fazer pra... Que eu me adaptei aqui pro meu café da manhã. Então, eu coloco uma colher de cada, tá? Uma colher do leite com aveia. Uma colher da linhaça. Aí, eu vou colocar uma colher de fruta. A fruta é de sua preferência. Eu tô usando o morango e a banana. Você pode usar a kiwi também. É que eu já tinha aqui o morango e a banana, então eu vou usar o que eu tenho em casa, tá bom? A aveia é rica em fibras, né? E super ajuda aí no funcionamento do intestino. Além de auxiliar a redução do colesterol, tá? Então, assim, por isso que eu falo. Além de ser bem nutritivo, ajuda aí o pessoal, também pra quem quer emagrecer, comer saudavelmente. Aí, já tá tudo prontinho, tá vendo? Eu vou te falar que esse potinho aqui de 140ml fica a porção perfeita pro cafezinho da manhã. Muito prático, gente. Tem várias opções. Você pesquisar, você pode fazer, misturar o danone com a chia. Ou você pode colocar o danone com a aveia. Você não precisa, necessariamente, colocar o leite e a aveia, tá? Eu gosto de colocar assim, mas você pode usar o outro danone. Eu tô usando o danone integral. Eu vou colocar aqui, gente, uma colher de granola em cada uma. Mas você pode fazer da maneira que você quiser, tá? O importante é que tenha aveia misturado com leite ou com o danone, né? Agora, eu vou finalizar aqui com uma colher de danone natural. E vou tampar os potinhos e vou deixar na geladeira pro consumo, gente. É muito, muito prático, viu? Adote essa ideia. Além de fazer bem pra saúde, né? É muito prático pro dia a dia. Ainda mais pra quem tem o dia corrido, né? Aí, os potinhos, tá? Prontinho. Vou fechar, levar pra geladeira e deixar lá pra consumir diariamente. Gente, é muito bom. Pesquisem e adote essa ideia. Vocês vão gostar. Ó, pessoal. Ficou pronto, tá? Meus potinhos, minha aveia dormida, meu café da manhã nutritivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!